Bom dia meus amigos do canal Fabrício Pescador, mais uma pescaria aqui na Represa de Três Marias Com a galera do Pesca e Prosa, nós estamos ali no acampamento, comemoração do aniversário do Hermes Vamos sair agora para a pescaria de currículo, vou levar a mão para guiar o nosso barco ali Até que enfim meu barco veio para a água lá, o bichão lá Nós vamos tentar uma pescaria de currículo agora, aí vamos lá, acompanha a gente nessa pescaria aí Tchau 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 Pega aí que vai soltar Sacola Então fica aí com ele na água Não força não Nossa senhora Segura, segura devagarzinho Bambé a linha não Bambé a linha não, segura aí Nossa senhora Segura aí Colicate aí Olha o cucurucu dele Ah não, o senhor chama o tofe Não suspende não Não, ele aqui ó Então calma Calma Calma, só deixa dentro da água Vamos levantar Calma Pera aí Faz a linha aqui na minha mão Calma Vou virar ele Não Não, você tem que recolher Devagarzinho E não deixe a vara com você É bom Se você deixar ele perder Vai ser foda Pera aí Pera 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 Aí ó Pera Tua Três anos Pera 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 E não tem que ir Pera 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 Essa é a máquina. O negócio aqui é bruto. Feijãozinho, fiziano. O porquinho aqui no arado. Fazer um feijão ali agora. A galerinha é o Leopoldo aí. Daqui a pouco, só parar o vento pra dar certo o suco na areia, né Leopoldo? Esse vento não tá dando. Tá não, tá prejudicante. Tá demais. Vai, vai sim. A galera tá só esperando o vento passar. Depois do almoço aí, vamos ver se a gente pega o suco na areia pra fazer um feijinho de noite. E é isso aí, vamos lá. A galera tá animada. Marinho de trigo, onde é que tem? Oi. Oi, irmão. Oi, meu irmão. Oi, irmão. Essa é a fonte da roça. Essa é a fonte da roça. Essa é a fonte da roça. Parada, mano. Para, 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 para. Para, para, para. Queimando? Olha o feijão lá, ó. O feijão. Já pôs. Pode, pode. O feijãozinho. Faz a voz. Pega o cara, dá uma ponchada aqui. Olha. E o dá? É. A polícia dela, ó. É. Mentira, Rodrigo. Mentira, cara. Nossa. É. Não. Vamos lá. Vamos lá. Não dá pra fazer, tem que comer lá. Se ele puder ir, a gente come 4 minutos. Acabou com a minha massinha toda. A primeira virou pastel. A segunda vai aproveitar peixe. Eu acho que não vai ter curio não. Vitinho, bom que o senhor vai estar comendo, tá? O que? O que? O que? Sobrar é mil, tá? O que? O que? O que? O que, o que? O que? É gasolina, pode beber esse não. É, ó. E aí pessoal, a nossa brincadeirinha aí ó, costelão, rolado no papel alumínio, nosso acampamento, ali ó, ali tá o estaleirinho ali que nós vamos pra ela passar agora, um fogo de chão, acha que vai dar bom, é? Eu tô achando que vai dar ótimo, vamos tentar né, vamos ver o que vai sair, olha o tamanho da represa aí galera. Onde que vem lá? Onde que vem lá? Onde que vem lá? Ele tá aí. É, isso aí. Você tem rampa ali, não. Você não é? Não, não. Mas por que a gente tem que ir fazendo? Não, não. Não, não. Estou aqui para mim? A gente vai lá para mim. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, não. Se quiser colocar uma lenha por baixo para nós ali, não é gordura não, está sem fio. Se quiser colocar um pedaço mais magro para ela, é bom? É magro, hein? Aí! O primeiro está com muita gordura. O primeiro está com muita gordura. Tem que ficar embaixo. Tristeza! Últimas! O que é? Olá! Ué! Quer ver? A boca. A nossa foto, a nossa... a nossa foto do mesmo. Mentira! Claro! Pega Rex, pega Rex! Pega Rex! Pega Rex! Pega Rex! Pega Rex! Pega Rex! Pega! É onça mesmo? É onça, né? É Rex não, é onça. Bom, Simone? Não, Fabrício! Vai que merda! Está esfriando? Vai, Fabrício! Não está filmando, não. Está desligado. Vai merda, Fabrício! Eu estou clareando para você não errar a boca. Pega Rex! Tá bom, eu virei a câmera aqui. Estou filmando os meninos agora. Oi! Fabrício, me dá um coca para você. O outro está pegando o papo de ti. Não. Aí não. Aí sim. Eu passo. Para comemorar o aniversário do Edson. O Edson e o osso aqui em Tras Marias. Foi muito livre para não sair e acabar de comer amanhã. Daqui a pouco vai a gente ir lá vai acabar de comer amanhã. Vai merda, venha. Vai. Vai vai merda né. Vai, mano! Eu quero ver o Edson e o osso aqui em Tras Marias. Te amo! FURRANÇA, FURRANÇA, FURRANÇA. Simone faz igual ao Taz, no Wiggins, Wiggins, Wiggins! Verdura pura! Eu já comi a tela!